Galerinha, já deve ter aparecido na sua oficina aí um BOzão igual esse aqui que vou mostrar pra vocês De um carro que tá roubando carga da bateria e não há Cristo que dê jeito E eu vou mostrar pra vocês como o BO que deu esse carro Muitos de vocês podem ter já pego esse tipo de defeito e encontrado, né? Como nesse caso aqui, mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês entenderem direitinho E a gente chegar no defeito Bora lá! Então lenha no vídeo e ó Tudo bem meus amigos? Tudo belezinho com vocês? Olha só, então é um BOzão daquilo, né? É um Gol GTI 16 válvulas ano 2000 Já se inscreva no canal, você que não é inscrito, hein? E você que quer fazer o nosso treinamento, curso EAD de eletricidade multímetro É o primeiro link na descrição do vídeo aqui E aproveita que tem um cupom de desconto lá, beleza? Vamos ao nosso teste Primeiro passo Aqui, pessoal, eu desliguei a bateria Eu já cansei de falar em alguns vídeos aí como é que é o procedimento pra gente desligar a bateria Sem afetar, né? Sem corromper arquivos Desprogramar a módula, qualquer coisa toda Mas desprograma um vidro, desprograma um som Mas até aí tudo bem Bom, tá desligada a bateria, seguindo esse procedimento E esse carro, ele fica sem partida de um dia pro outro Então ele parou na garagem hoje De um dia pro outro fica sem bateria Bom, o primeiro passo que a gente faz aqui é testar o alternador Testou o alternador, tá carregando bacaninha? Beleza, o próximo passo é fazer isso aqui, ó Vamos botar um multímetro aqui Em medição de corrente Aqui E nós vamos, né? Com a bateria desligada Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer pelo positivo Poderia fazer pelo negativo Tanto faz, porque a corrente circula A medida é a mesma Vou fazer pelo positivo Pra ficar mais didático E eu poder mostrar um detalhe pra vocês Bom, o outro multímetro que acabou a bateria Vamos fazer com isso aqui Tô usando essa garrinha jacaré aqui, tá vendo? Pra... Então é o seguinte Nós vamos colocar o positivo No polo positivo da bateria Aqui, ó Vamos por aqui, ó E o negativo A gente põe desse lado aqui Porque É o que fecha o circuito, né? Por dentro dos dispositivos elétricos E fecha o circuito lá com o negativo Mas tanto faz Se ligar invertido Vai só aparecer Que tá invertido Não tem problema nenhum Então Vamos preparar o multímetro aqui Pra medição de corrente Agora, hein? Olha só Haha 2,1 Ampere Ou seja 2.100 miliamperes É muita corrente, gente Olha isso Ó Vamos ver a faescona que dá aqui Olha a faescona que dá aqui Sem encostar lá no cabo, ó Olha isso Então Temos aqui 2 amperes e pouco, né? Aqui é muita corrente, né, pessoal? Que tá consumido Tá, mas qual é o ideal De consumo aí Pra Os carros? Pessoal, depende Existe até uma tabela Pra isso É uma tabela pra você ter uma ideia Uma referência Mas não Significa que é uma regra Por exemplo Se eu tenho uma bateria de 60 ampere Ela tem esse valor de consumo Que tá na tabela Depende de um carro Ele pode consumir mais, né? Porque depende Da parafernália eletrônica Que tem no carro Consumidores Só que 2 amperes é absurdo Fica sem partida Um dia pro outro Pessoal, a gente puxou uma extensão Aqui Tá vendo? Dois fiozinhos, né? Dois Complementos aqui Pro multímetro Eu vou botar meus óculos Porque senão Não vai enxergar lá, né? Vocês falam que eu não trabalho, né, gente? Tá vendo? Olha isso aqui Massa Horágio É só dar aula agora Não trabalha mais Isso é que peso, meu filho Então com o testezinho de fusíveis Aqui, ó Olha que legal Da Ricard Se a gente colocar Lá no fusível Ele vai acender um ledinho Pra gente, né? Dizendo que o fusível tá bom Vou de novo Tá vendo? O fusível tá bom Beleza Vamos no outro Aí Inclusive tá ok Ele tem essa mini E esse outro normal, né? A Ricard e fusíveis Aliás, pessoal Ricard e fusíveis Tem muita gente que fala assim Porra, já tá fazendo propaganda Vixe, tá fazendo propaganda Lógico que eu faço propaganda De coisa boa, né? A gente tem a Ricard e fusíveis Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Alguma Algum Os componentes aqui, ó Aqui, ó Ricard e fusíveis Indústria brasileira Qualidade japonesa Pessoal Cuidado com o fusível chinês Não que todos os fusíveis chineses São ruins Mas tem muita porcaria E o pessoal Não perdoa não, viu? Rolou um vídeo Por muito tempo Aí no WhatsApp Daquele fusível Que não queimava nunca Ele parecia um fusível Mas por dentro Ele não tinha O filamento adequado, né? Pra interromper Com 5 ampere 10 ampere 30 ampere Aquela coisa toda E a Ricard e fusíveis Ela fabrica fusíveis Não só fusíveis, né? Só que com uma responsabilidade Muito grande Vou deixar até o contato Do pessoal da Ricard e fusíveis Porque ela fabrica fusível Esse Dá testezinho de fusíveis aqui E muita coisa Dá só uma olhada, ó Olha a bitola Desse cabo aqui, ó Nesse ponto fusível Uma coisa interessante aqui, pessoal Fusível pra 25 ampere, né? O ponto fusível E olha aqui Fio 2,5 milímetro É parrudo Não é aquelas porcaria Que fala que é pra 25 ampere O fiozinho é fininho Que nem um fio de cabelo meu Pessoal Inclusive, ó Coedualhas Todos os tipos de coedualhas Olha o trabalho, né? É um acabamento, né? É bonito de ver Aqui tem uma Fusível aqui com um bom stock, né? Fusível de 300 amperes Olha isso Tá vendo? Tem todos os tipos de fusíveis Porque se você imaginar A Ricard tem E não é só fusíveis, né? Trabalha com uma gama grande De soquetes E uma série de coisas também Bom, é isso aí E se a coisa é boa Eu faço propaganda sim Porque eu preciso levar O que é de melhor pra vocês Não só de parte técnica Mas de equipamentos E ferramentas Peças Componentes Tá bom? Então quem reclamou aí Que eu faço propaganda Vai assistir vídeo da Xuxa, né? Sei lá Ela faz mais propaganda que eu Dois amperes O que é que a gente vai fazer? Esse Aparelhinho aqui Ele saca o fusível também Eu vou começar lá do começo Tiro um fusível E vou ficar de olho ali, ó Dois amperes E pouco, ó Não caiu nada Tá vendo? O fusível tá na minha mão Eu vou tirando o fusível Pessoal Tô até com o manual Do carro aqui, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Os fusíveis É a indicação de cada um, né? Pra que serve Então o que que a gente vai fazendo? A gente vai tirando o fusível E vai analisando aqui Deixa eu ver se o cabo não esquenta Ó, o cabo é bom Multímetro também Não pode deixar por muito tempo ligado, né? Consumindo muita corrente Mas tá aqui, ó Eu tiro um Não é Eu vou pro próximo Tiro Não é Não caiu E aqui já foi tirado todos os fusíveis E não caiu E agora? Se aqui, né? Já foi tirado até o som do carro Que normalmente o som é ligado direto Que não passa por um fusível aqui Mas tem um fusível lá Já foi retirado Enfim E esse também, né? É É, porque aqui tem todas as ligações dos relês Os relês tá tudo aqui na caixa fusível Tem do outro lado lá também Tem três, né? Pois é Então aqui tá a parafernália aqui Nesse ponto aqui de distribuição elétrica Não tem nada aqui Vamos pro próximo passo, né? Fazer o quê? Pessoal, então agora o próximo passo é aqui, né? O que nós vamos fazer Tá lá ainda consumindo Dois na pedra e pouco Pô Não tem nada lá, né? Então a gente vai fazer o seguinte Veja que aqui, ó A gente tem Dois cabos aqui Tem mais um cabo aqui E tem essa Opa, bati no celular aí Tem o fusível aqui de proteção, né? Porém, a gente tem um outro cabo aqui, ó Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Pra gente chegar num acordo aqui, né? Pra vocês entenderem A gente já viu que pra lá não tem nada consumindo A princípio, né? Vamos continuar o teste pra chegar no problema Então tá aqui, ó Esse lado aqui É o que liga todo o carro Toda a parte elétrica do carro Tá desativado Sobrou esse cabo aqui, tá certo? Então esse cabo, ele alimenta o motor de partida E aí é o alternador Então possivelmente Vamos ver, né? Se é isso mesmo Então vamos lá Vamos pegar Cadê a nossa garrinha? Tá aqui Só conferir um montinho Tá belezinha Então vamos ligar aqui, ó Continuou dois amperes, né? Olha isso, pessoal Deu uma quedinha um pouco Porque tinha lá Alguns módulos Memória Som Essa coisa Então na casa de Esse aqui Entre 50 e 100 miliampere Estaria Seria o ideal, né? Tem vários módulos Também nesse carro aqui, né? Mas enfim Então veja que Ou é o motor de partida Ou é o alternador Muito mais provável Que seja o alternador Já que o alternador Tem muito mais parte elétrica Que possa acontecer isso Então Do que o motor de partida, né? Então vamos lá agora Vamos lá pro alternador Então Daniel Tá lá embaixo Não sei se dá pra pegar aqui Mas dá pra ver a mãozinha dele Mexe aí, Daniel Aê Tá, vamos lá Olha só Tá ligado aí o alternador, né? Tá Tá ligado como Conectar aqui, ó Então tá lá Dois amperes e cacetada, né? Daniel Desliga o B mais B de bacia B mais do alternador Vamos ver a reação Olha lá, zerou Daniel Daniel Liga O B mais Ah lá Tá aí o B, ó Pessoal Tá aí o B, ó Agora É tirar fora o alternador E ver o que aconteceu com ele Vamos testar a plaquinha aqui O Daniel já abriu O alternador Então o primeiro teste Que nós vamos fazer Botão aqui na Teste de diodo Vamos colocar Positivo aqui Vamos testar a placa negativa Primeiro A placa negativa é essa meia lua Aqui em cima É isolada, né? Aqui E a placa positiva Tá embaixo Então vamos lá Vamos testar Os quatro pontos aqui Esse aqui Ele tem uma bobina Mais no estator Pra usar como um sensor De rotação, né? Que é a linha W Sai Uma bobina especial pra ele Então olha lá 530 Quebrado 520 500 e pouquinho Ah, até aqui tá dentro Vamos inverter Passou, não passou Tá bacana Tá bacana Agora vamos pra placa Positiva Bacana 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 Opa Bacana 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 Então temos dois diodos aqui É Um cutiquito Então já era Plaquinha nova E a gente vai colocar também Um regulador novo Porque tá Apesar da escova nova Tá judiado Tudo oxidado Enferrujado Então vai receber um regulador E a gente não sabe o quanto Que ele foi judiado, né? E vai receber um kit De rolamento também Zen, né? Vai ficar revisadinho Vai ficar papê Galerinha, deu pano pra manga Pra achar esse regulador E essa placa, hein? Mas a gente conseguiu com a galva Olha só Esse é o GA596 O regulador E a placa A placa é a GA596 Tá vendo? Então a placa é de ouro Os rolamentinhos zen Tudo novinho Tudo zero bala Revisadinho E agora Vamos testar Vamos ligar aqui A nossa máquina Minha D+. Já conectada Vamos lá Carregando bacaninha Vamos aplicar a carga O ideal é que a corrente suba Mas a tensão não caga tanto Tá certo? Se subir lá pra 50 pedras Por exemplo E aqui cair pra 12,8 13 volts Por exemplo A gente tem um problema No estator Muito provavelmente Tá bom? E aqui tá Perfeito Olha só Agora é montar tudo no lugar lá E já era Um abraço pro GAITEDO Só que tem uma coisa pessoal Muitos de vocês sabem Que a corrente que entra no B+, E no B-, Que vem lá do 30 e 31 da bateria Na verdade ele vai Ele vai daqui pra lá Os diodos Eles retificam a corrente alternada Porém eles protegem O alternador aí também Pra corrente que vem Com o alternador parado Vamos dizer assim Corrente que vem na bateria Não botar em curto Como aconteceu Nessa placa aqui Então fiquem espertos Tá roubando carga do carro Tá roubando carga da bateria Do carro Não é só a luz do porta-malas Não é só um relê colado Presta atenção Observe E faça esse teste Que nós fizemos aí Tá bom? E você também aí Que quer fazer uma revisão Aqui com a gente Então vou deixar o link Do WhatsApp Pra você agendar Agenda com o Daniel Com o Rafael Uma revisão Do seu carro Seja da cidade que for Agenda E a gente faz pra você Inclusive No seu híbrido No seu elétrico Se você tem um carro desse Pode trazer pra gente Que a gente tá capacitado Pra realizar A revisão Em híbridos E elétricos Também Deixa eu de bora Vou deixar o link Do WhatsApp Aqui na descrição Do vídeo E também Vou deixar um link Pro nosso EAD De eletricidade multínica Tá bom? Só clicar ali Em ver mais Show de bola Um forte abraço pra vocês E até semana que vem Valeu Tchau Fui